CADHI, o príncipe solar igual em sua mais elevada expressão, é um criador de mundos, em profunda conexão com os Elohim, em especial, com o Elohim Tranquilitas, está em conexão, profunda conexão também com os senhores solares Helios e Vesta, Helios, Lordo Amanhecer, Vesta, Mãe dos Ciclos Eternos, é um raio direto dessas consciências, tem forte conexão com o sistema pleiadiano onde, quando em experiência neste aglomerado, viu algumas guerras galácticas, sendo ele um dos que tentou ajudar na pacificação do sistema, em uma dessas guerras, conheceu dois seres já mencionados pelo Pleiades 1, Midunus e Zeroi, Zeroi, em sua roupagem galáctica, formando uma barreira para impedir a entrada de um grupo negativo em um determinado setor do aglomerado das Pleiades, tem a sua chama atualmente no sistema das Pleiades a irradiar, enquanto seu amado está na superfície terrana, tem outro aspecto de si mesmo na superfície terrana, onde já teve a graça do reencontro, certa vez, numa reunião em um imenso sol, foi chamado a visitar um aglomerado de planetas, na borda de uma galáxia e que, com um certo pesar silenciou, pois não queria deixar seu reino de luz, sabendo que o sistema o qual visitaria estava carregado de baixas energias, foi chamado diretamente pelos senhores Helios e Vesta, os que amorosamente pediram-lhe para que levasse até tal sistema, a luz do coração solar, eles também viriam para o mesmo sistema e disseram, nós estaremos olhando para você, basta que erga os olhos e nos verá, ele abriu um lindo sorriso e colocou-se disposto, é um ser muito belo nos seus dois metros de altura, visto em uma roupagem terrana, todo dourado, com os olhos em um tom amarelo claro, incorporou junto a um belo ser chamado Krishna muitos dons que estavam guardados em seu interior, um desses dons é o do encantamento com as cordas vocais, Krishna o ensinou a usar a vibração da voz para o encantamento, enquanto treinava, sentado em meio às lindas matas verdes, atraía à sua volta quantos animais de toda espécie e coubessem onde ele estava, até os elementais, em suas formas etéricas, materializavam-se para ouvi-lo cantar e encantar, ele consegue incorporar facilmente as energias dévicas, devido a já ter incorporado também uma forma eufu na ocasião, com nome vibracional de it ou ith, devido a essa facilidade de contato com os reinos da natureza, sempre que ele solicita ajuda, esta vem de imediato, foi um dos discípulos diretos de Krishna, e era um dos que estava na aldeia quando magia, aflautista, encantou e iluminou, após ver a bela magia, decidiu juntar-se a ela e a seu mestre, tornando-se um dos seus discípulos, incorporou também o dom de cupido podendo, através da sua vibração, unir casais apenas com sua vibração, quando determinados casais estão em briga, apenas intencionando, ele pode restaurar a tranquilidade e amor entre ambos, dissipando as desavenças e potencializando os pontos fortes admiráveis dos casais, ele, com o olhar, pode intuir um ao olhar tudo de bom que o outro é e faz, e vice-inversa, colocando-os de volta em um estado de amor e troca amorosa, é também um canalizador de sons, podendo trazer a superfície, ou mesmo aos planos mais densos do astral inferior, sons celestes, em uma das suas muitas existências em planos mais aquáticos, experimentou o fundo do oceano, quando esteve na corte dos príncipes do senhor Poseidon, foi onde também se encontrou com magia, a flautista, quando na ocasião ela usava uma roupagem de linda sereia dos oceanos, ainda encantando com o seu canto através da magia da flauta, está sendo chamado pelo Pleiades 1 a trazer a energia da passividade à superfície terrana e aos planos do astral inferior, através do encantamento produzido pelas suas cordas vocais, dons aperfeiçoados ainda mais quando experimentou o fundo dos oceanos, aprendendo com as sereias a entonar e vibrar energias poderosas através das cordas vocais, sendo chamado a trazer a energia dos senhores hélios e vesta aos corações dos terranos, fazendo os terranos se lembrarem da sua natureza divina, sendo chamado a unir os corações quebrantados, unir os casais que outrora apaixonados, despencaram na baixa vibração, chamado a conscientizar a população da superfície e da importância de manter a natureza intacta, pois é ela que mantém a energia necessária para os corpos terranos funcionarem em sua plenitude, tem o poder de abençoar as águas com o toque das mãos, sendo que, apenas ao tocá-la, imediatamente os seres aquáticos reconhecem sua assinatura energética e o saudão, sendo assim, é chamado a pedir-lhes ajuda para que continuem irradiando todo amor e luz aos habitantes da superfície, para que se conscientizem da importância da unidade com todos na criação, identifique seu canto celeste, http, www.sementesdasestrelas.com.br Atualmente esse avatar ser está encarnado e trabalhando junto a mim dentro da equipe sementes das estrelas, quem ressoar com este avatar, entre em contato diretamente com ele através dos contatos criados por ele mesmo no link mais abaixo, Gabriel RL. Obrigado. Obrigado.